O que que faz flutuar a válvula, tá pessoal? A aceleração do comando de válvula, se é quando eu coloco um comando mais acentuado, então o comando com maior levante, onde ele tem uma abertura da válvula mais rápido, tudo isso pode ocasionar na flutuação de válvula. Outros fatores são os pesos da peça, porque a carga da mola tem que fazer voltar o quê? Ela tem que fazer voltar a válvula, o pratinho, a trava, então tudo isso tem um peso, tá? Então quando eu coloco uma válvula maior, eu tô aumentando o peso dessa peça, tá? Então a mola original, ela não vai dar conta dessa nova carga que eu tô colocando no meu motor. Então o que que eu preciso fazer? Eu preciso fazer a equalização do sistema, ou seja, reduzir o peso das válvulas, principalmente se eu estiver colocando válvulas maiores, eu preciso reduzir o peso das válvulas e aumentar a carga da mola na proporção da original, beleza? Tem que ser na proporção da original. Então eu meço a carga da mola no equipamento e depois vou reduzir o peso das peças pra mim ter uma carga de mola suficiente pra que essa válvula não flutue em alta rotação, beleza? Então flutuação de válvula é pela seguinte coisa, tá? Pelo comando que eu tô colocando, tá? O perfil, ou seja, a aceleração do comando, tá? Rotação do meu motor e pelo peso das peças, beleza? Peso das peças, rotação do meu motor, tá? Alta rotação e também pelo perfil do comando que eu tô colocando no meu motor. Isso faz flutuar a válvula, beleza? Então eu tenho que fazer o acerto. O acerto é manter próximo ao original. Se eu tenho uma carga de mola, onde a carga inicial é X, 80 libras, um exemplo, e a carga final da mola seria lá, vamos supor, 200, tá? Um exemplo, seja 200, e eu aumentei a mola, coloquei uma mola, desculpa, eu aumentei uma válvula, coloquei uma válvula maior, onde o peso dela, vamos supor que dá 10 gramas a mais, do que eu tô praticamente aumentando 10%. Então eu tenho que aumentar a carga dessa mola em 10%, tá? Eu tenho que tanto aumentar a carga inicial, quanto aumentar a carga final da mola, beleza? Então eu sempre vou fazer nessa proporção, por isso que quando a gente troca válvula, tá? Um exemplo, eu troquei válvula no meu motor, coloquei válvula maior, eu vou lá e faço o alívio da válvula, pra quê? Pra me reduzir o peso dessa válvula maior, pra que ela fique próxima à original. Ou eu coloco válvulas de titânio, que são bem mais leves, beleza? Ou eu também faço o alívio de válvula, quando eu troco o comando, por quê? Quando eu troco o comando, o perfil do comando é diferente, a abertura da válvula é diferente, talvez a válvula vai se abrir um pouco mais rápido, vai se abrir um pouco mais lenta, então o que que acontece? Quando isso acontece, dependendo da rotação que eu tenho no meu motor, isso vai fazer com que flutue válvulas, porque a carga dessa mola não é suficiente, então eu preciso aumentar ou diminuir o peso da válvula. Quando eu diminuo o peso da válvula, eu tenho um fator menor em relação a essa causa de flutuação de válvula, de mola, tá? Desculpa aí, flutuação de mola, beleza? Então eu tenho esse menor risco de flutuação aí das válvulas, beleza? Então, quando eu troco a mola, para aumentar a carga inicial e a carga final do meu motor. E o alívio de válvula, eu vou fazer nos pontos certos, para mim não enfraquecer minha válvula e correr o risco de quebrar a válvula, beleza? Então tem esses fatores aí, que sempre que você for fazer o alívio de válvula, você vai estar analisando esses fatores, para não correr o risco de ter uma quebra no seu motor, devido à flutuação de válvulas, beleza, pessoal? Tchau!